De repente uma carruagem se aproxima Vai entrando em Lodebar Uma cidade, um alvoroço acontece ao ver ela passar Apavorados, eles comentam entre si o que ela faz aqui De repente alguém responde com certeza Veio a mão do dia Davi Mas uma coisa aconteceu E o que mais surpreendeu Onde ela foi parar Na casa simples de maquil Existe alguém ali Que o rei Davi mandou chamar A carruagem então parou E Ziba logo desceu Olha só quem vem ao seu encontro O chão de Mephibosete Se arrastando pelo chão Inclusive então falou Mephibosete O rei Davi manda chamar Adeus, odeba Adeus, odeba Jerusalém é o meu lugar Adeus, odeba Todo alasso foi morar Adeus, odeba Sofrimento, odeba Sofrimento acabou Sofrimento acabou Adeus, odeba O rei me chamou Pode ser você O escolhido pra morar na casa do rei Se assentar a mesa ao lado do rei Você vai se vestir de vestes reais Lodebar, nunca mais Você vai ser honrado E tomar posse das promessas do rei Vivendo na presença do rei Lodebar, nunca mais Jerusalém é o meu lugar Adeus, odeba Jerusalém é o meu lugar Adeus, odeba No palácio vou morar Adeus, odeba Sofrimento acabou Adeus, odeba O rei me chamou Pode ser você O escolhido pra morar na casa do rei Se assentar a mesa ao lado do rei Você vai se vestir de vestes reais Lodebar, nunca mais Você vai ser honrado E tomar posse das promessas do rei Vivendo na presença do rei Lodebar, nunca mais Jerusalém é o meu lugar Não, não, não Lodebar, nunca mais Lodebar, nunca mais Lodebar, nunca mais Dentro de cinco segundos, um programa que poderá mudar a sua vida Restauração Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas No meio de vós, quero fazer maravilhas Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas Sem dúvida, chegue no altar, quero fazer maravilhas Enviarei praças do altar, para te purificar No meio de vós, quero fazer maravilhas Enviarei praças do altar, para te purificar No meio de vós, quero fazer maravilhas Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas No meio de vós, quero fazer maravilhas No meio de vós, quero fazer maravilhas No meio de vós, quero fazer maravilhas Sou o Senhor, o Deus Jeová Quero fazer maravilhas Eis que eu estou no meio de vós Quero fazer maravilhas Santificai-vos, purificai-vos Quero fazer maravilhas No meio de vós Quero fazer maravilhas Sou o Senhor, o Deus Jeová Quero fazer maravilhas Sem dúvida, chegue no altar Quero fazer maravilhas Enviarei pra osas do altar Para te purificar No meio de vós Quero fazer maravilhas Paz do Senhor Jesus Presidente Paz do Senhor Jesus Também a todos Porque eu achei muito impactante As experiências que o Senhor O Senhor teve, pastor Que até hoje eu fico assim Cada vez que eu me deparo com uma situação Eu lembro daquilo que o Senhor testemunhou aqui Eu tenho certeza que assim como eu Muitos irmãos Muitos que assistiram aquele vídeo Também foram edificados E o mundo espiritual se descortinou Porque ele é uma realidade Mas eu não sei se nesse programa Nós escutamos um louvor E voltamos em seguidinha Já dando continuidade É importante também Lembrar que hoje é sexta-feira E final de semana Em todas as igrejas do Ministério Restauração Você pode visitar lá O www.restauracal.com.br Você pega aí os endereços da igreja E venha ou vá participar de um culto Onde Deus tem reservado para a sua vida Palavra Oportunidade de salvação Oportunidade de mudança de vida Porque hoje, pastor, nós temos ouvido muito Vem que Deus vai te abençoar Deus que vai te dar vitória Sim, Deus vai nos dar vitória Seguramente porque ele é fiel à sua palavra Mas o que que nesta última hora Está realmente Nós queremos dizer Que Jesus, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida Que Jesus, ele salva E é tempo da oportunidade Então, você aí tem a oportunidade De ir à casa do Senhor, adorá-lo E dizer Senhor, eu estou aqui Fale comigo Me revele o que o Senhor tem no seu coração Me ajuda a chegar no céu Verdade, irmã Ivoneide Precisamos entender que a igreja Bíblicamente é tida como caso de oração Um lugar de encontro com Deus E nós acabamos, muitas vezes Ouvimos, conforme a irmã B mencionou Essa cultura Que está sendo implantada no seio da igreja De que igreja é o lugar de irmos Para sermos abençoados É verdade Na verdade, irmã Ivoneide A igreja é o lugar de irmos Para adorarmos a Deus As bênçãos de Deus É uma consequência de Deus receber ou não O culto que é prestado a ele Naquele lugar Naquele ambiente consagrado Para onde devemos estar reunidos E congregados Adorando a ele Então, essa proposta que se faz De irmos à igreja Para sermos abençoados Infelizmente, irmã Ivoneide É uma proposta que vai Contra a palavra de Deus Então, é uma preocupação Que nós, do Ministério da Restauração Estamos preocupados Em divulgar E ensinar aqueles Que verdadeiramente Querem e precisam Ser abençoados por Deus Alguns anos atrás, pastor Porque nós estamos em crescimento Deus, aquele que começou A boa obra Está aperfeiçoando Então, nós Na nossa mente Tão limitada Tão pequena Eu me recordo Que um dia eu estava Num culto de terça-feira Num culto de ensinamento E o pastor Humberto Ele estava pregando A palavra de Deus Era realmente ensinamento E muitas pessoas Não crentes Estavam ali naquele culto Muito mesmo E o pastor pregando Contra o pecado Pregando a doutrina bíblica E eu pensei comigo Ah, mas esta palavra Está sendo muito dura Para ir ao encontro Daquelas pessoas Que estão ali Quando o pastor finalizou Que ele fez o convite Quem primeiro Se jogou à frente Lá foi Foram estas pessoas Então, para ver A nossa miserabilidade Que a gente Tenta Sempre formar Um pensamento Ter uma Teoria Quando, na verdade A palavra de Deus Nos diz Que a palavra É como o martelo Que esmiu Sapen Então, a gente Tem que realmente Vir para a igreja Para ter um encontro Com Deus A adorá-lo Esse é o Irmã Tainê Já tem aí um louvor? Sim, eu acho que Irmã Tainê Quero fazer maravilhas Santificai-vos Purificai-vos Quero fazer maravilhas Se eu profetizar Se eu falar em línguas Sem o amor O que serei? Se eu não perdoar Se eu ficar com águas O meu irmão O que serei? Se eu curar enfermos Me pegar também E até demônios Reprender Se eu não amar Ao meu irmão Nada serei Perante Deus Se eu distribuir Todos meus bens Aos pobres Sem o amor O que serei? O que serei? Se eu me entregar Para ser quem mata Sem o amor O que serei? Se eu curar enfermos Se eu curar enfermos E pregar também E até demônios E até demônios Todas as fraquezas As fraquezas Do meu irmão Do meu irmão Nada serei Se eu curar enfermos Se eu curar enfermos Se eu curar enfermos Se eu curar enfermos Foi para Santa Catarina Voltou para agora Para o Rio Grande Ah, esteve no Paraná Ainda Que tremendo Mas vamos começar Lá do início Porque hoje nós temos Agora 45 minutos Com mais 30 minutos Diminuindo 5 Quanto deu aí Pastor? Olha a minha conta Bom, nós temos Uma hora e 15 Mais ou menos 43 minutos Ivaneide Mais 27 Mais 27 Só uma e quanto dá? É, dá uma hora e pouca É, viu? Uma hora e pouca É, por aí Tempo suficiente Tempo suficiente Dá para contar Todo o testemunho Que não dá não Não dá É tão tremendo, né, pastor? Quando a gente está envolvido Com as coisas de Deus Vendo das grandezas de Deus Realmente o tempo Ele passa muito rápido E quando a gente vê Ah, mas já foi o tempo Bom, vamos então Pastor, qual é? Claudemir, o senhor Que é Deixo para o senhor Contar A sua vida Amém Então, irmão Ivaneide E os demais irmãos É, diante da oportunidade Vamos resumir então É O irmão Claudemir Vem de uma família Bastante humilde Aqui da Zona Norte Porto Alegre E E não somente humilde Mas também uma família Bastante conturbada Né, irmão Ivaneide Uma família que É, não conhecia Deus Meu pai não conhecia Deus Somente forma É muito superficial De forma religiosa Minha mãe também E nesse inteirinho A minha vó mãe Vó materna Acabou se convertendo E eu por misericórdia Acabei nascendo Vamos se dizer Em um lar cristão Pelo menos acompanhando A minha vó materna Os cultos Deus Da minha tenridade E isso me fez Então, irmão Ivaneide Ter os meus primeiros Contatos com Deus Ouvir a palavra Me familiarizar Me familiarizar com o ambiente Então, irmão Ivaneide Então, acabou Acabamos nos distanciando Os meus irmãos Do meu pai E depois Fui criado pela minha vó materna Alguns irmãos Se dividiram Uma já morava Com a minha vó materna Eu e um outro irmão Fomos morar com um tio Enfim Quantos irmãos? Éramos em cinco irmãos Éramos em cinco irmãos Eu tinha doze anos de idade Eu tinha já Um outro irmão mais velho Já morava com uma tia Uma outra irmã mais nova A Patrícia Já morava com a vó materna E a outra E ficamos somente Morávamos em três Juntamente com a minha mãe E na morte da nossa mãe Então, nós nos dividimos Os irmãos, né Pra morar um com um parente Outro com outro parente E aí, irmão Ivaneide Tempo passado Eu com meus 14, 15 anos Acabei, obviamente Que me influenciando Sendo influenciado Pelo mundo Pelas luzes ilusórias Do mundo E acabei, irmã Sendo seduzido Então, pelo mundo Obviamente, irmã Que a decisão De servir a Cristo Ou não É uma Servir a Cristo Ou não É uma decisão É uma opção É uma decisão Que nós temos E eu acabei, infelizmente Seduzido pelo mundo Acabei optando Em servir Ao mundo E aos prazeres Do mundo Irmã Ivaneide E, consequentemente Baseado na palavra De Deus Em 2 Coríntios 4 Servindo ao Deus Nesse século Também Sim Né E Romanos 9 Diz Que aquele A quem nós perdemos A batalha Nós acabamos Nos tornando Então escravo Deste Para quem Nós perdemos A batalha Perdi a batalha Para o inimigo Acabei me transformando Irmã Ivaneide Em escravo Então do inimigo E isso perdurou É Até os meus 21 anos de idade Então uma vida Sofrida na zona norte Porto Alegre Envolvido com Com coisas terríveis Né Né Uma vida de De miséria De escravidão De sofrimento Terrível Até que Aos 21 anos de idade Por misericórdia de Deus Jesus havia alcançado Um irmão mais novo Dos cinco Irmã Ivaneide O Vladimir E este irmão mais novo Já estava servindo a Deus Já em mais ou menos Uns três anos E firme Né Um moço Que realmente Estava aplicando A sua vida O seu coração Em buscar a Deus Em servir a Deus E Deus pra Entendo assim Pra Me alcançar E dar oportunidade Não somente a mim Mas Ao restante Da minha família Irmãos Jesus preparou E levou Este irmão mais novo Né Através de um Incidente Né Ele acabou É Falecendo E O interessante Irmã Ivaneide Que antes Da morte O meu irmão Eu já estava Eu estava Completamente perdido É Por algumas vezes Deus me deu a oportunidade De estar com ele E ele me testemunhava Né Acerca dos sonhos Que Deus dava a ele E naqueles dias ali Eu me recordo Perfeitamente Que ele Por muitas vezes Ele chegou até mim Me dizendo Olha Claudemir Né Preciso De uma posição Com Deus E eu obviamente Irmã Né Ficava irado com ele Porque o que reinava Na minha vida Não era o mesmo Que reinava na vida Do meu irmão Né É saber o Espírito de Deus Né E na minha Infelizmente Naquele tempo É Uma vida de escravidão Operava O Deus deste século Então ele me contava Os testemunhos Irmã Ivoneide Daquilo Das experiências Que ele estava tendo Com Deus E eu me revoltava Ficava muito brabo Ameaçava o meu irmão Né Não de morte Mas de bater nele Enfim E ele me contava Com muita propriedade De um sonho Que Deus havia dado a ele Olha só que coisa tremenda Irmã Ivoneide Ele me dizia Claudemir Eu tive um sonho Nesta semana E neste sonho Viam dois anjos Um de cada lado E coisas que me chamaram Atenção Assim Das particularidades Desse sonho E me dizia Não Dois anjos Com cabelos Compridos Coisa tremenda Chegaram Um em cada lado E me pegavam Pelo braço E me levavam Né E eu não sei O que significa Este sonho E eu Se ele Sendo espiritual O moço De oração De jejum Não entendia Ou muito menos Era uma Ivoneide Mas hoje eu entendo Por que ele me narrava Estes sonhos todos Né E eu dizia Rapaz Está ficando louco Né Eu com Agora com vergonha Né Eu digo Rapaz Eu que faço uso Aqui de tanta porcaria Que tu que fica Meio doidão Não tem as mesmas Alucinação Né Eu faço Né Toma essas coisas Forte Aí tu está ficando Alucinado O efeito Pega em ti Enfim E ele me narrando Aquilo tudo Irmã Ivoneide E eu impactado Né Lá no meu interior Eu era impactado Com aquilo Né Eu afrontava Confrontava Mas ao mesmo tempo Ficava pensativo Né Poxa Será que tudo isso Aí é real Pela experiência Do passado Dado ao ter nascido Num leito Num berço cristão Posso dizer assim Que eu havia tido Né Ouvindo a palavra Envolvido pelas coisas De Deus Pelo projeto Que Deus não somente Tinha Mas tem na minha vida E na vida Da minha família Pois bem Irmão Ivoneide O meu irmão Então Partiu Né Partiu com Cristo E na morte Do meu irmão E na morte do meu irmão Ivoneide Ali No ato fúnebre Né Do meu irmão Na cidade de Cachoeirinha Eu ali estive E aos pés Do caixão Do meu irmão Eu fiz um propósito Com Deus Recordo-me perfeitamente Que eu cheguei ali Completamente desfigurado Muito magro Né Completamente Forjado Né Pela cultura Deste mundo Cheguei aos pés Do caixão Do meu irmão E ali eu disse Conversei com Deus Nas minhas palavras E disse Olha Senhor Eu cansei de sofrer Né Praticamente A minha vida todinha Sofrendo É Mas principalmente Dos meus 12 e 13 Na morte Depois da morte Da minha mãe Né E principalmente Obviamente Né Depois de Me envolver Com este mundo A minha vida Se transformou Numa vida De sofrimento E ali eu falei Com Deus Dizendo Não quero mais sofrer Quero servir ao mesmo Deus Que o meu irmão Serviu até então É E visualizando Ali no caixão Moivoneide Eu vi ele ali Com um semblante De sorriso Né Eu vivo Né Num semblante De tristeza E ele ali agora Já sem vida Num semblante Parecia que estava sorrindo Né Aquilo me impactou E ali eu fiz um propósito Com Deus E por misericórdia Moivoneide A partir daquele momento É Deus então vendo Possivelmente Sinceridade do meu coração Me alcançou Com a sua graça Me fortaleceu E eu passei a caminhar Então Isto Já fazem 23 anos Hermão Ivoneide Com Cristo Me batizei no dia 16 de agosto De 2000 Né Mas já havia voltado Jesus Um pouquinho antes Ou melhor Entregue a minha vida a Cristo Um pouquinho antes E a partir dali Aos 22 anos Aos 21 para 22 anos de idade Então a partir dali Estou lutando Sim Para estar na presença de Deus E hoje por misericórdia Que juntamente com a irmã Ivoneide Com as centenas de demais irmãos Que estão juntamente conosco Continuação Continuação Nós queremos ouvir Vamos lá Estou constrangido pelo tempo Mas temos bastante tempo Não Não temos bastante tempo Por horas Quem sabe Eu vou estar Interpelando Perguntando Mas o senhor tem liberdade Nós queremos Ouvi-lo A audiência E quer ouvi-lo E aproveito já Para pedir Que divulgue Essa programação Que o pastor Claudemir Ele vai chegar Num ponto muito importante Que eu tenho certeza Que os olhos de muitos Vão ser abertos Mesmo aqueles Que são cristãos Há muitos anos Vão ser abertos hoje Através desse testemunho Pode seguir em frente Aí pastor Aleluia Então irmã Ivoneide É A partir deste momento Que Que eu tomei Esta decisão com Deus Ali no ato fúnebre Do meu irmão Eu passei a me esforçar Então a seguir a Cristo Conforme aquilo Que eu havia aprendido Lá e na minha Tenidade ainda Por ter nascido No leito cristão E por misericórdia Depois desta Desta minha decisão Em relação a Cristo Eu encontrei alguns Homens de Deus Irmã Ivoneide Que me aconselharam E dentre alguns Conselhos que me deram Foi justamente Este que hoje Através do Ministério Restauração Eu me sinto muito Com muita liberdade E confortável Em falar isto Que é o sustentáculo Da vida do cristão Que é a Bíblia O jejum E a oração O homem de Deus É um tripé O tripé O sustentáculo Da vida do cristão Alguns homens de Deus Me aconselharam Dizendo Olha Tu quer permanecer Não somente crente Sim Mas tu quer permanecer Salvo Desfrutando de uma legítima Comunhão e real Comunhão com Deus Tu deves calcar a tua vida Neste tripé Bíblia Jejum E oração E a partir de então Irmã Ivoneide Com todas as dificuldades Que nos é peculiar Dado a nossa natureza humana Que é o nosso maior E mais presente adversário Nós estamos nos esforçando A isso então Para permanecermos Desfrutando Não somente Em estar na igreja Mas participar Desta comunhão gloriosa Com Cristo Irmã Ivoneide Através do Espírito Santo E A sua colocação agora Em relação As muitas experiências Irmã Ivoneide Eu vou Aqui narrar algumas Depois de muitos anos de fé Irmã Ivoneide De muitos anos de fé Vou entrar nessa Que eu li Que eu li Testifiquei Numa certa feita Depois de muitos anos de fé Eu ouvi nos cultos Muitos homens de Deus Como nós até hoje ouvimos Muitos homens e mulheres de Deus Pregadores Enfim Testemunharem Que o mundo espiritual Que o mundo físico É um reflexo Do mundo espiritual Que o mundo espiritual Ele é tão real Quanto o mundo físico E eu sou uma pessoa Irmã Ivoneide Confesso Muito curiosa Muito curiosa Muito observador Até mesmo com as questões bíblicas Eu não aceito Ficar com alguma dúvida Em relação As questões bíblicas Eu estou ali ouvindo Irmã Ivoneide Os pregadores Outros irmãos Narrarem alguma coisa Estou ali anotando E depois Procuro então Tirar Estudar Acerca daquelas questões Me aprofundar Enfim E como isto Me impactou bastante Irmã Ivoneide Essa questão Essa expressão De que o mundo físico É uma expressão Do mundo espiritual Que o mundo espiritual É tão real Quanto o mundo físico Eu me recordo Irmã I Passei muitos anos Orando E pedindo Senhor Se verdadeiramente O mundo espiritual Ele é tão real Quanto o mundo físico Eu quero conhecer O mundo espiritual Eu quero conhecê-lo Eu quero ter Essas experiências Que estes Muitos homens de Deus Estão tendo A respeito Do mundo espiritual E me lembro Irmã Ivoneide Que já estou casado Por misericórdia Há 19 anos E eu já estava ali Não me recordo Esse noivo Mas ali Naquele período Ali conhecendo Nos conhecendo a mim E a minha esposa Hermana Paula Que está na escuta agora Me recordo Irmã Ivoneide Que eu estava Já há muitos meses Orando Em cima desta questão Na verdade Há muitos anos Orando E naqueles dias Eu havia tirado Então algum período De jejum e de oração Me recordo Que eu estava Em um jejum extensivo Naqueles dias Já há alguns dias Buscando a Deus Mas dentre Algumas prioridades Naquele período De oração Uma delas Foi essa Uma delas Foi essa Eu disse Senhor Eu quero ter Experiência Do mundo espiritual Eu quero ter Contar com convicção Nessas experiências Que esses homens De Deus Têm tido E que eles Contam com tanta Propriedade Estudar eles Eu via Neles Uma certa Autoridade Eu quero ter isso Mas antes disso Irmã Ivoneide Orando a Deus O Espírito de Deus Falou comigo Dizendo Eu quero te dar Experiência Do mundo espiritual Eu quero te dar Então tu te reserva Te consagra a mim E tira um período De três dias De jejum e oração E no fim Dar destes dias Eu vou te dar Uma experiência Com o mundo espiritual E eu me alegrei Irmã Ivoneide A gente Neófito No primeiro amor E glória a Deus Por isso Precisamos sempre Viver esta alegria Gerada pelo Espírito de Deus Eu me joguei Em Deus Então E comecei Então este período De três dias De jejum e de oração E me lembro Perfeitamente Que era uma quarta-feira Eu estava indo A visita da quarta Na casa da irmã Na Paula Quando se ia Quarta Era quarta e domingo Era quarta e domingo Sábado e domingo Isto Quarta e domingo Era dia do sofá Irmã Ivoneide Existia Embora que de vez em quando Eu quebrava Esse protocolo Aí no sábado A saudade era grande A saudade era grande Cuidava Atendia uma congregação Para a minha sorte Que ficava no mesmo Terreno da minha sogra Então já aproveitava Que motivos Irmã Ana Paula Queria fazer campanha De oração De segunda a segunda Campanha direta Irmã Propósito com Deus E campanhas direto E aí irmã Ivoneide E os demais irmãos Me recordo Que era uma quarta-feira Eu estava indo Na casa da irmã Ana Paula Já era assim Já querendo anoitecer E E E E na ida então Para a casa da irmã Ana Paula Do meu sogro Da minha sogra Obviamente Eu estava caminhando ali Muito entronizado Com Deus Irmã Ivoneide Com a minha mente Completamente envolvida Ali com aquela glória De Deus Enfim Naquela dimensão espiritual De oração Em jejum E me lembro Que chegando próximo Da casa do meu sogro E da minha sogra Futuro Sogro e sogra Até então Numa praça Que até hoje Obviamente existe ali Chegando próximo A essa praça Parece Irmã Ivoneide A impressão que eu tenho Da experiência que eu tive Que o relógio parou O relógio parou A impressão que eu tive Foi que o mundo Foi evacuado Literalmente A impressão Que eu tive A minha perfeita Lembrança É que O relógio parou O mundo foi evacuado E que só Estava eu ali Literalmente Não Foi uma visão Foi uma experiência real Física Que eu tive Por misericórdia de Deus Eu parei na rua E nisso Passou por mim Irmã Ivoneide Uma senhora Que residia Que morava No bairro Onde mora Até hoje Meu sogro E minha sogra E esta senhora Irmã Ivoneide Ela era Não sei qual é o nome Que é dado A essa Essa deficiência Mas ela era Corcunda Né E uma coisa assim Aos irmãos que estão Videologados conosco Vamos entender Ela tinha uma Uma deficiência Tão grande Irmã Ivoneide Mas tão grande Eu nunca mais Na minha vida Vi ninguém Com tal deficiência E nunca havia Visualizado ninguém Com tal deficiência Ela era tão Corcunda Que o queixo dela Encostava no seu peito Literalmente Ela olhava assim Com uma expressão Assim de baixo Para cima Porque o seu queixo Não conseguia mais levantar A sua cabeça E aqui em cima Irmã Ivoneide Nas suas costas Tinha um calombo Dado a esta deficiência Ela andava com duas Muletinhas Porque já não conseguia Mais se portar De forma erétra Enfim E eu vi aquela senhora Irmã Ivoneide E tive a sensação Eu creio que literalmente Isso deva ter acontecido De que como Umas camas Dos meus olhos Começaram a cair E eu olhei Para aquela senhora Irmã Ivoneide E visualizei nela Uma legião De demônios Sobre ela Uma legião De demônios Era tanto demônio Irmã Ivoneide Eu vou contar aqui Nas minúcias Para que os nossos irmãos Entendam E eles também Possam Ter o seu espírito Alertado Alertado Inflamado Pelo espírito de Deus Irmã Ivoneide Para buscar também Ter esta experiência No mundo espiritual E entender também Pastor Claudemir Que muitas vezes Que existe a enfermidade A patologia E existe O espírito De enfermidade De enfermidade Perfeitamente Perfeitamente E nesta mulher Irmã Ivoneide Era literalmente Um espírito De enfermidade Que assolava Aquela senhora Uma anciã De uma idade Bastante avançada Pelo menos O seu físico Assim representava Irmã Ivoneide Era muito demônio Era muito demônio Até costumo Não sei se Vou ser feliz Da minha colocação Me recordo Que aqui em Porto Alegre No 7 de setembro Tem aqueles desfiles Sim Em fim do 7 de setembro E eu me lembro Que quando pequeno Ainda Algumas vezes Fui muito pequeno Com meu pai Naquelas motos Dos militares Faziam aquelas pirâmides Aqueles militares Estão em cima de uma moto Se equilibrando E a infeliz comparação Que eu faço Irmã Ivoneide Que sobre aquela senhora É uma aplicação Mais real Sobre aquela senhora Irmã Ivoneide Existia uma legião De demônio De tal forma Que se tornava Uma pirâmide De demônios Eram muitos demônios Em cima dela Irmã Ivoneide E o que me chama a atenção Me lembro perfeitamente Que um deles Montado aqui No pescoço dela Tratava ela Como se fosse um cavalo Como se tivesse Uma rédea na mão Ele explorava ela assim E fazia assim Como se estivesse Tocando um cavalo Que tristeza E os outros Muitos em cima Irmã Ivoneide Se comunicavam Irmã Ivoneide Coisa tremenda Se comunicavam Através de sinais Obscenos E davam como se fossem Rilinchadas Rinchadas assim Iiii Iiii Sabe Aqueles muitos demônios Zombando né Torturando Escarnecendo Aquela pobre alma Enfim Eu fiquei impactado Com isso Foi a primeira Visão que eu tive Depois Da minha visão espiritual Ter sido aberta Vamos dizer assim Eu estou resumindo Bastante aqui Irmã Ivoneide E aí Irmã Ivoneide Eu fiquei tão impactado Com isso Mas tão impactado Com isso Irmã Ivoneide Daí Depois desta visão Eu me recordo Que eu olhei Ao meu redor E eu vi Legiões Legiões De demônios Isto Eu acho que vale a pena Irmã Ivoneide Fazer uma ressalva Aqui Ou melhor Contar nas minúcias Aqui Eu vi uma legião De demônios Irmã Ivoneide É A minha colocação Demônios Irmã Ivoneide Em formas humanas Demônios Como se fossem Aqueles Esses ETs Que eles hoje Vendem por aí A Marte A cultura Vende por aí Demônios Como aves Que me davam Voos rasantes Demônios Pendurados Como se fossem Animais Nos fios De alta tensão Nas árvores Irmã Ivoneide Quando a palavra De Deus Diz que os ares Estão infestados De demônios Infestados De demônios Irmã Ivoneide Infestados De demônios Eu pude Por misericórdia De Deus Ter A feliz Né E pra mim Naquele momento A infeliz É a experiência Porque pra mim Foi aterrorizante Essa experiência E isso Eu fiquei por alguns dias Irmã Ivoneide Impactado A tal ponto Por esta revelação Que eu não conseguia dormir Né E ali eu continuei Nesse propósito Com Deus De jejum De oração Fechava os olhos Tinha aquela visão Irmã Ivoneide E me recordo Irmã Eu congregava Em um antigo ministério Não vou aqui Por questão de ética Obviamente É falar o nome E a juventude Deste ministério Irmã Ivoneide Eles não Eles não se aplicavam A palavra de Deus Viviam uma vida Muito divorciada Daquilo que realmente Glorifica a Deus Eu acho que isto Vale a pena Irmã Ivoneide Nós chamarmos atenção Viviam uma vida Completamente Divorciada Da palavra de Deus Bem descompromissada Bem descompromissada E estavam ali na igreja Como tratando a igreja Como se fosse um clube social Né Literalmente E eu Nestes dias Irmã Ivoneide Isso era uma quarta-feira No final de semana Eu tive ensaio Neste antigo ministério Junto com a juventude E eu chegando Na igreja Irmã Ivoneide Depois desta experiência Aterrorizante Que eu tive Mais gloriosa Para mim hoje Gloriosa Para mim hoje Aleluia Eu tive neste ensaio Irmã Ivoneide Dobrei meu joelho Para orar E quando Me levantei da oração A juventude já estava Sobre o altar Lá ensaiando E Eu vi Eu vi este mesmo demônio Que atormentava Esta senhora Estes demônios Que tinham Um corpo magricelo Muito raquítico E a cabeça Era como se fosse uma gota Literalmente Que eles é gotinha Né Expressão clara De um demônio Dentro dessa visão Não estou dizendo Que este Esse formato Seja né Eu acho que os irmãos Me entendem perfeitamente Com certeza Aquela cabeça Como se fosse uma gota Aquele corpo raquítico Dois olhos Muito Muito esbuguelado Ali E eles Duas moças Várias né Mas duas moças Estavam assim No ensaio De um hino Para o outro Elas estavam atrás Do púlpito Né Conversando As duas moças E na vida Das duas moças Irmã Ivoneide Existia dois demônios Daqueles Enquanto as moças Conversavam Os dois demônios Se comunicavam Através de sinais Obscenos Né Através de sinais Obscenos Eu me sentei Né Já impactado com aquilo Né Já alguns dias Via demônios Animais Viam demônios Nos ares Enfim E cheguei na igreja E ali também Eu vi Tive esta triste Experiência De ver Muitos jovens Ali Na vida De muitos jovens Estes demônios Também se comunicando Entre eles E aí Para encerrar Irmã Ivoneide Fui para a minha casa Irmã Ivoneide Conheci ninguém Que tenha ficado Louco ou fraco Da cabeça Buscando a Deus Sim Eu conheço um monte Que enlouqueceu Pecando Né Mas buscando a Deus Nunca E ali Irmã Ivoneide Me preocupei E comecei a orar a Deus Dizer Senhor Será que eu fiquei fraco Será que eu fiquei louco Até misericórdia da minha vida Senhor Não consigo mais dormir Né Enfim E aí Irmã Ivoneide O Espírito de Deus Falou comigo Né Então Que eu permanecesse Naquela Naquela dimensão espiritual Buscando a Deus Jejuando e orando Que ele então Da mesma forma Que abria Que havia Aberto a minha visão Então Me dando estas experiências Né Haveria de fechar E eu me recordo Irmã Naquele final de semana mesmo Eu dormi Consegui dormir Um sono profundo E pesado Dado ao canseiro E quando me acordei Irmã Ivoneide A primeira coisa Que eu fui procurar Né Foi se eu enxergava Demônio em algum lugar Sim Né E por misericórdia de Deus Irmã Ivoneide Deus fechou então Não sei se essa seria A expressão correta A minha visão Em relação a esta questão Sim Hoje obviamente Tenho tido muita experiência Nesse sentido Irmã E Infelizmente até mesmo Dentro da igreja Mas não É Não desta forma Como Intensidade Nesta intensidade Perfeitamente Que Deus Me deu naquela experiência Então é isso Irmã Ivoneide Alguma das experiências Sim Eu estava Visitando um pastor No final de semana Os anteriores que passaram E nós estávamos conversando Justamente sobre a oração Pastor Sobre o passar tempo Na presença de Deus Porque Deus tem coisas Profundas né Para revelar Tanto é que Jeremias Clama a mim Anunciar-te Responder-te Coisas grandes e firmes Que não sabes Essa proximidade Essa proximidade Com Deus Isso Mobiliza o mundo espiritual A favor ou contra nós Porque nós temos um inimigo Daniel ali enquanto ele orava 21 dias Imagina Deus tinha enviado A resposta no primeiro dia Mas só chegou no vigésimo primeiro Porque existia no mundo espiritual Onde a gente não vê né Uma resistência né Isso exatamente E o crente muitas vezes Ele não tem a estrutura Para suportar Por isso ele não vê Mas é real né pastor O mundo espiritual Ele é real E o senhor tendo Essas experiências profundas De mundo assim De ver até no texto Na outra vez O senhor falou Que uma pessoa se aproximou E é só dela O fato de ela ver o senhor Ela já ali caiu endemoniada né Nesta mesma experiência né Eu resumi aqui Preocupado com o tempo Mas nesta mesma Quarta-feira Em que ali Deus Havia me aberto A minha visão No mundo espiritual E eu tive aquela Experiência ali Que me chocou Eu pensei então Não posso para a casa Da minha sogra e do meu sogro Da minha futura esposa Irmã Napal Então vou retornar para casa E ao retornar Irmã Ivoneide Para casa Numa avenida Na mesma que eu estava indo Para a casa Do sogro e da sogra Eu estava retornando Para a casa Da minha irmã Que estava próximo E ao pegar esta avenida Na verdade eu estava né Só Em retornar por ela Uma moça Lá no extremo Da avenida Irmã Ivoneide De uns 400 metros Trezentos Creio eu Ela estava entrando Na rua E quando Nós nos Nos olhamos Vamos dizer assim Sim Né Ela Ela entrou na rua E eu olhei para ela Ela olhou para mim Ela caiu endemoniada No chão Isso literalmente Irmã Ivoneide Né Ela caiu endemoniada No chão Rolava Gritava Né Com um grito Aterrorizante E daqui a pouquinho Ela pegou Eu peguei Irmã Sem E eu ali Atordoado Vamos dizer assim Muito impactado Com aquela experiência Eu me lembro Que eu clamei O sangue de Jesus Né Eu disse O sangue de Jesus Tem poder Ela pegou E sentou Olhou para os lados Irmã Ivoneide E se limpou Né Se limpou Eu creio que estava ali Enfim Se limpou Olhou para mim mesmo Ainda sentado no chão Se levantou E saiu correndo Pelo caminho contrário Né Saiu correndo Pelo caminho contrário E eu Isso me deixando Ainda mais impactado Com a experiência E aí Continuei a minha A minha jornada E fui para casa E outras Muitas experiências Neste mesmo tempo Irmã Nesta mesma data Aconteceu Ali comigo Mas Vamos deixar Talvez para uma próxima Experiência Para uma próxima Oportunidade Aí me chamou a atenção Porque esse pastor Que daí eu fui visitá-los Ele e seu esposo E seu filhinho Ele estava também Relatando De noites Que ele passava Com Deus Então ele ia para a oração E permanecia ali Quatro, cinco horas Na presença de Deus E Deus também Começou a revelar O mundo espiritual Tanto que um dia Ele chegou na volta Do mercado público Ali E quando ele chegou Ele, por exemplo Ia ir em um casal Na frente dele E Deus mostrou para ele O momento Que um demônio Chegou Um espírito Chegou E entrou no casal Ali Não entrou não Começou a influenciar Foi instantâneo Aquele casal Começou a brigar Outro também Quando aquele demônio Chegou Ele já pegou Um cigarro Imediatamente Começou a fumar Então Deus Começou a mostrar Para ele Coisas tremendas Que acontecem Por isso Jesus disse Que nós temos Que vigiar Porque o inimigo Ele está ao derredor E quando a gente Abre a brecha Ele vai Gerar esta influência Na vida da pessoa Principalmente Quem não conhece Jesus As brigas Dissoluções Enfim Contendas Porfias Invejas Ciúmes Exatamente É uma brecha No mundo espiritual Que o inimigo Começa a agir Então a igreja De Jesus Nessa última hora O que o senhor Pode dizer Para este povo Pastor Todas as experiências Que o senhor Já teve No mundo espiritual Para aqueles crentes Que quem sabe Estão anos na igreja Que não Aparentemente Eles não evoluem Eles não Não tem um crescimento Espiritual Pessoas que estão Muito Tempo Sofrendo de Enfermidades Vai no médico O médico faz exames Não consta nada Ah mas eu sou crente Eu sou sirvo a Deus O que que o senhor Tem para Para nos dizer Nessa tarde Hermão Ivoneide Em relação A sua colocação Hermão Ivoneide Eu vejo Literalmente Expressa através Da palavra de Deus Existe Hermão Ivoneide A escravidão Com que o diabo Aprisiona Muitas almas E esta escravidão É dada aos filhos Da desobediência Hermão Ivoneide Mas também existe Uma ação maligna Na vida Daqueles que servem A Deus Nós vimos isso Nitidamente Na vida de Pedro Sim Né Jesus ali Interrogando os discípulos Perguntando Olha o que dizem Por aí ao meu respeito Os discípulos Responderam E depois Jesus Na mesma leva Perguntou E vocês O que dizem Ao meu respeito Pedro então Né Pelo Espírito de Deus Disse Olha o senhor É o Cristo O filho do Deus vivo E o próprio Jesus Então A Pedro disse Olha Pedro Não foi carne nem sangue Quem te revelou isso Né Não foi carne nem sangue Né Isso aí é uma revelação espiritual Uma revelação de Deus Ao teu espírito Pedro Né Mas naquele mesmo momento Irmã Ivoneide Passando algum tempo Né Jesus então É É Mandando com que os discípulos Se preparassem Para ir para Jerusalém Pedro então Com uma mente Completamente humana E natural Ou melhor Pedro É Interpreta Ou discerne Aquele Aquela Aquela determinação De Cristo Com uma mente Natural Humana E é repreendido Por Jesus Dizendo Olha para trás De mim Satanás Né É Para trás De mim Que tenta Interpretar As coisas De Deus Com uma mente Natural Humana Então Irmã Ivoneide Existe 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 No mundo espiritual Demônios que escravizam Pessoas Né E esta escravidão Irmã Ivoneide Ela é direcionada Aqueles que Mesmo dentro da igreja Decidem viver Uma vida de rebeldia Sim Uma vida de rebelião Contra a palavra de Deus Né Mas também existe Irmã Ivoneide Estas influências De demônios Que são direcionadas A pessoas Irmã Ivoneide A nós Sim Né Em uma fração De minuto Em uma fração De segundo Em que nós Na nossa Na nossa Vamos dizer assim Na nossa Na nossa falta De vigilância Né Em um dado momento Em um instantâneo Momento Irmã Ivoneide O inimigo Pode nos atingir Né Com setas Nos levando A tomar decisões Fora da vontade de Deus Nos levando A entristecer O Espírito de Deus Nos levando A entristecer Pessoas que nos derrodeiam Nos levando Irmã Ivoneide Afrontar A palavra de Deus Nos levando A ferir Os projetos Que Deus tem Com as nossas vidas Né É o que a palavra Fala acerca do pecado Irmã Ivoneide Primeiro João É A palavra de Deus Expressamente Nos ensina Que existem Os filhos Do diabo Aqueles que vivem Na prática Do pecado Sim Existem um grupo Né Que é considerado É Que são Os filhos de Deus Os salvos Né Que não são escravos Do pecado Né Que não são reféns Do diabo Mas que são atingidos Infelizmente Por dados Né Sim No momento da sua falta De vigilância Por dados Aí malignos Então qual é Irmã Ivoneide O conselho Que eu particularmente Daria ontem Cooperando com os irmãos E uma Congregação Eu dizia Os irmãos Aquilo que nós temos Irmã Ivoneide Por misericórdia Há 19 anos Ouvido Do nosso pastor Pastor presidente Pastor Humberto Né Que é um Que é um exemplo De homem de Deus Pastor Humberto Neste último culto Eu participei Pastor Humberto Dizia Neste último culto Por revelação De Deus Que estava ali Com raiva Né Do inferno Com raiva Dos demônios E que lá No final Da revelação Que Deus lhe deu Ele diz que O segredo Para que a gente Tenha condições De vencer O mundo espiritual A ação dos demônios Contra as nossas vidas E projeto É justamente Irmã Calcar a nossa vida No tripé Que é o sustentáculo Do cristão Que é bíblia Jejum e oração Irmã Ivoneide A cada dia mais Irmã Ivoneide A cada dia que se passa O diabo Está tentando E infelizmente Tendo êxodo Na vida de alguns cristãos Tirando deles O apetite espiritual Exato Pela bíblia Pelo jejum E pela oração Hoje em dia Irmã Ivoneide Me perdoe Tem crente Que passa Horas com o celular Na mão Mas não consegue Passar minutos Meditando na palavra De Deus E consequentemente Irmã Ivoneide Não prosperam Sim Não prosperam Né Porque se de um lado O mundo Por intermédio Dos seus instrumentos Formadores de opinião Está dizendo que O segredo da prosperidade É tu vender tudo Né E queimar aí Em um determinado local Né Ou comprar Determinadas coisas Do outro lado Josué capítulo 1 Versículo 8 Deus nos dá um segredo A prosperidade Dizendo Medita nessas coisas De dia e de noite Não te apartes dela Né Na palavra de Deus Porque se tu fizer Tudo isto Tu vais prosperar Em tudo Quando tu fizer Aleluia Que maravilha Pastor Lembrando que existe A patologia Que é aquilo Que a pessoa Tem né Porque É uma Enfermidade Natural É Nós temos um corpo Físico aqui Se eu não cuidar Por exemplo Se eu comer muito sal Tem uma tendência A ter hipertensão Enfim né A pessoa pode te sofrer De coluna Por uma má formação óssea Alguma coisinha Então Lembrando isso Pastor Nós temos agora Três minutos Para fechar Essa primeira parte Eu quero convidar você A não sair daí Pelo contrário Compartilhe a programação Daqui a pouquinho Vai virar o link O pastor vai continuar Conosco Nós vamos entrar Na parte missionária E também Os irmãos da 1390 Pastor Francisco Está conosco E aqui nós temos Um pedido de oração Do irmão Rubem Fortes Que está sofrendo Da coluna Deus tem dado Para os pastores Glória a Deus Por isso E para todos aqueles Porque os sinais Seguirão os que crerem Então Essa A manifestação Do dom da cura E tenho visto O pastor Francisco Ser bastante usado E o irmão Rubens Aqui então Pedindo oração E todos os enfermos Que estão aí Seja eles por patologia Ou seja eles Por ação maligna Agora O pastor Está dizendo Faça o que O senhor não pode Fazer Irmão Rubio Pastor Francisco Dizendo E eu quero convidar Então o pastor Claudemir Para ele estar Fazendo uma oração Então o pastor Francisco Ele que está no chat Vai estar orando Pastor Claudemir Nós vamos estar Intercedendo Por aqueles Que estão enfermos E aquilo que você Não podia fazer Faça Mas tem que exercitar A fé Aleluia Verdade Irmã Ivoneide Verdade Nós vamos nos unir Agora através Desta unidade espiritual Gerada pelo Espírito de Deus E justamente o pastor Francisco E outros tantos irmãos Que estão conosco Crendo numa ação Poderosa de Deus Através Do mundo espiritual Na vida Destas pessoas Então necessitadas Exatamente Podemos orar? Vamos orar Senhor Deus Em nome de Jesus Nos achegamos Diante da tua Santa e poderosa Presença Crendo que a tua glória Ela enche céus E enche terra Senhor A tua palavra Ela é suficiente O teu poder Emana por intermédio Da tua palavra E é no teu nome Senhor Jesus Neste nome Que tem poder Nos céus Na terra E no inferno E diante do poder Deste nome todo Não existe Joelho Que tenha poder Para resistir Ao poder Que há no nome Do Senhor Jesus E é no poder Deste nome Juntamente com a tua Igreja Senhor Unidos através Desta unidade Gerada pelo teu Espírito Santo Que nós repreendemos No poder Que há no nome De Jesus Esta enfermidade Agora Esta enfermidade Locomotor Esta infecção Este vírus Esta virose Esta enfermidade Patológica Senhor Esta enfermidade Gerada por ação De demônios Nos levantamos Através do poder Que há no nome Do Senhor Jesus E repreendemos Todo o mal Agora Repreendemos Toda anomalia Agora Senhor Repreendemos A paralisia Agora Repreendemos Enfermidade Nos músculos Repreendemos Enfermidades No sangue Te repreendemos Células Cancerígenas Agora Te repreendemos Em nome de Jesus Enfermidade Da morte Profetizamos Vitória Sobre a vida Dos filhos Das filhas Do Senhor Jesus Profetizamos Milagres Sobre a vida Dos nossos Queridos Amigos E irmãos Que nos acompanham Senhor Através Da 1390 Através Meu Deus Da internet Senhor Profetizamos Milagres Em nome de Jesus Cristo E te agradecemos Por aquilo que o Senhor Está operando E há de operar Para a glória Do teu nome Poderoso Senhor Jesus Amém Jesus Aleluia Glória a Jesus Que maravilha Então Vamos agora Virar o link Programa Missões Heróis Da fé Aguardamos você Quero fazer Maravilhas Enviarei Praças Voltar Para te Purificar No meio De vós Quero fazer Maravilhas Enviarei Praças Voltar Para te Purificar No meio De vós Quero fazer Maravilhas Santificai-vos Purificar-vos Quero fazer Maravilhas No meio De vós Quero fazer Maravilhas No meio De vós Quero fazer Maravilhas 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 Sou o Senhor, o Deus Jeová Quero fazer maravilhas Eis que eu estou no meio de vós Quero fazer maravilhas Santificai-vos, purificai-vos Quero fazer maravilhas No meio de vós Quero fazer maravilhas